Senhoras e senhores, Douglas de Lima aqui, direto de São Conrado, Rio de Janeiro. Estou iniciando mais um fila de parábolas. Recebam meus convidados, o Elson e o Matheus Moura! Top demais! E o tema de hoje é, aproveitando esse tempo maravilhoso de paz e comunhão, o tema é se a Bíblia fosse escrita por um candidato à presidência. É hoje que os crentes vão entrar em conflito. É o seguinte, cada um vai fazer uma piada curta. Então, eu começo sempre pela minha direita, cada um faz uma piada curta, e assim vai passando, são dez piadas cada um. Tá? Bom, quem começa aqui é o meu parceiro Matheus, que está na minha direita. Boa noite, galera! Vamos lá, se a Bíblia... Não processa a gente, por favor. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, José chamaria Jesus de zero um. Se a Bíblia fosse escrita por um candidato à presidência, no caso do Bolsonaro, faria todo sentido Jesus estar à destra do pai. Se a Bíblia fosse escrita por... Tô nervoso, hein? O processo vai vir, o processo vai vir. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, Lázaro seria do time Fica em Casa e Jesus do Venha Para Fora. Muito boa, moleque. Ah, boa demais. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, Jesus iria curar leprosos receitando cloroquina. Ai, meu Deus. Se a Bíblia fosse escrita por um candidato à presidência, Judas não ia trair Jesus por 30 moedas, e sim por um sítio em Atibaia. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, o lema não seria Viva o SUS, seria Viva Jesus. Quem crê em mim viverá. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, a estátua do Nabucodonosor seria construída pela Oderbrecht. Se a Bíblia fosse escrita por um candidato à presidência, quando Samuel fosse selecionar os filhos de Zezé, ia ser a primeira eleição do mundo. Essa é para refletir. Para vocês escolherem eu sei. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, quando o ladrão da cruz dissesse, mestre, lembre-se de mim quando entrares no paraíso, Jesus responderia, bandido boy, bandido morto. Não vou dar o tempo de vocês, foi muito bom. Pode rir mais um pouquinho. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, na Bíblia teria os livros Primeiros Juízes, Segundos Juízes e STF. Se a Bíblia fosse escrita por um candidato à presidência, sabendo que Jesus ia morrer, iam pedir intervenção militar antes da crucificação de Jesus. Evitar o caos. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, Adão e Eva seriam os primeiros fundadores do movimento Sem Terra. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, dependendo do candidato, não ia estar escrito nada. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, Pilatos não lavaria a mão. Ele votaria em branco. Ou lavaria dinheiro. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, Abraão não entregaria o filho. Meu filho, Deus, quer que eu entregue meu filho? Melhor mexer na Polícia Federal, né? O Wilson veio direto da banda de News pra cá. Caraca. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, a volta do senhor seria realmente como um ladrão, barbudo e falando em línguas. Muito bom, cara. Se a Bíblia fosse escrita por um candidato à presidência, ia estar escrito Eu vos escolhiis porque sois meus companheiros. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, em vez de Bíblia Sagrada, a gente poderia chamar de plano de governo, que todo mundo diz que conhece, mas ninguém leu, né? Isso é terapêutico, sério, meu amigo. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, o partido seria novo. Testamento. Se a Bíblia fosse escrita por um candidato à presidência, Zaquio não seria cobrador de impostos, ele seria comprador de votos. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, a estrela que guiou os reis magos seria a estrela do PT. Em vez de levar presente, eles iam assaltar a manjedura. Eles iam assaltar a manjedura, iam levar só incenso e birra. O ouro! Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, a salvação seria através das obras superfaturadas. com certeza. Se a Bíblia fosse escrita por um candidato à presidência, o dilúvio só ia matar quem fosse da esquerda. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, o alimento que caía do céu no deserto não ia se chamar maná, ia chamar auxílio emergencial. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, estaria escrita assim, se o teu dedo te faz pecar... Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, que é a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, Muito boa! Muito boa! Não, não! Espera, espera, espera! Você a Bíblia não foi escrita por um dos candidatos à presidência? Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, o versículo seria Mil se elegerão pela direita, 10 mil se elegerão pela esquerda, mas tu, Ciro. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, o fruto proibido com certeza seria uma laranja. Vou fazer uma última para substituir aquela. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, ele ia se esconder no Planalto. E pra fechar esse quadro maravilhoso, essa é pedrada. Se a Bíblia fosse escrita por um dos candidatos à presidência, não teriam 10 mandamentos. Seriam 9. Sabe por quê? Porque ele tiraria o não roubarás. Senhoras e senhores, esse foi o Fã de Parábolas. Quem gostou, faz barulho. O Wilson, o Matheus Moura. Muito obrigado, senhoras e senhores. Quem gostou, deixa o like aí, dá moral. Obrigado. Obrigado. Obrigado.